Música Salve rapaziada, eu sou o Boquinha e estou começando mais um vídeo para vocês hoje E molecada, estou de bem hermoso de novo, graças a Deus ela não parou de funcionar ainda E mano, hoje eu vim trazer a BMW para conhecer a casa nova Mano, a primeira vez que eu vim de BMW para a casa nova Na verdade ela mora na oficina né Molecada, o seguinte mano, hoje eu vim aqui para interromper o vídeo só um minutinho Para falar para vocês sobre uma dica muito da hora que eu vou trazer para vocês aqui mano Quem gosta de comprar em site da China, AliExpress, compra vários produtos pela internet Eu tenho a solução para vocês mano, a Litols Uma extensão para você baixar aí do seu computador aí E para facilitar muito as suas compras Mano, eu compro vários produtos na internet Peças para o meu carro velho, mano, só lá que eu encontro Então vem comigo que eu vou te ensinar como que funciona essa extensão Seguinte moleca, se você usar o meu link que vai estar aqui embaixo, no primeiro link da descrição Você vai cair aqui ó, você vai adicionar essa extensão no navegador do seu PC A partir daí você vai entrar no site AliExpress e o seguinte ó, tem vários produtos aqui Já vou escrever aqui ó, BMW E30 Que é meu carro velho que mais precisa de peça até hoje Seguinte ó, tem várias opções, lâmpadas Farol de milha mano, vou entrar aqui no farol de milha Vou apertar aqui ó E o seguinte, aqui embaixo aqui já vai aparecer ó Vai aparecer um coraçãozinho para você favoritar Vai aparecer 50 produtos similares mano Então se você que entra para comprar um farol Automaticamente o Alitose já vai fazer um filtro Vai aparecer vários produtos similares ó Que nem a seta, a grade frontal Farol de milha de outra cor Suporte do câmbio mano, aparece várias coisas similares Aos produtos que você precisa E o seguinte, quando o vendedor é antigo Aparece que os reviews, fotos de pessoas que já usaram o produto Aparece aqui a média ó E esse vendedor tem 75% de média Então ele não é um vendedor tão bom Entendeu, assim você consegue filtrar mais os produtos que você quer comprar E é isso moleque, a Alitose veio para revolucionar a sua compra Deixar tudo mais prático, tudo mais filtrado já Para você não perder tempo Vai no primeiro link agora da descrição E baixe logo a extensão do seu navegador para Alitose Mano, agora vamos para o vídeo Estou tão feliz com ela mano Ó a cara desses moleque Ninguém acredita Ninguém acredita Ninguém acredita Ninguém acredita Aqui não é uma piscina não Não É blocado o carro? Ele é blocado Eu vi que ele está patindo agora Você viu? Segura aqui mano Eu preciso andar nessa rua aqui pelo menos uma vez Antes dela quebrar Fala um drift lá no mato É mesmo Ó o Thiago, vem aí Será? Será que faz? Vai lá, lá, lá Cadê, cadê? Vai um boquinha lá Vai um boquinha Vem pra cá Acelera, meu filho Bota a primeira Coletadeira Coletadeira Agora Agora Vou aqui é Quando Quando você vai colocar esse carro pro drift? Vou pro campeonato Eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso Que mano, tá perfeito o carro Tomara Nossa, o som desse carro é muito malato Nervoso, né? Nem parece que é um Monza Não fala Não fala Não fala Brigadeira Deixa eu fazer Deixa eu fazer Ah Céu, é muito forte, né mano Muito forte Céu Acho que é o palmo mais forte da casa, mano Acho que é, um J, né? Olha isso, cara Mano, agora Agora, vamos ficar aqui na casa, a gente pode ver esse carro. Eu vi esse carro na minha vida umas 5 vezes só. Ah, né? Parece que está tudo na oficina. Agora fica descarrado e fica melhor. Verdade, verdade. Agora vou dar uma volta com o Elton. Com o síndico? O Elton vai dar um rolê de permosa. É... Eu acho que deu cães. Pô, o que é esse botãozinho em cima do rolê de mão? Do capeta. É do nitro? É do nitro. Ah, porra! Alô, vizinho! Alô! Olha lá, vem cá, vem cá. Vai passar aí. Dá um olho com seu pai, vamos ver se ele... Pai, pai, quero ver meu pai cagando nas costas. Tá quase, ele falou. Ele falou que ele não cagou no Tati Cagá. É que ele não viu meu Opala ainda. Ah, pronto. Olha lá. Não dá zum. Não dá zum pra cá. Ai, 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 ai! Nossa! Nossa! Papiga! Olha o cavaleão, cavaleão, cavaleinho! Nossa, você não fez isso! Nossa, você não fez isso! Vai, 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 vai! Não, vai, 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 vai! Nossa, viado. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Nossa, nossa, nossa. É que deu ruim? Deu ruim, viado? Você quebrou tudo meio frio, mano. Não, 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 não. Putz, amigo. Não, brincadeira, ralou a roda. Deu uma enraladinha só. Deu uma entortadinha, não deu não? Deu uma entortadinha, mas não dá nada. Nada que um eixo novo não resolva, né? Um marreta não... Uma marreta não resolva. Ai, caramba. Bandeja. Não dá nada não, não dá não. Vai voltar pra oficina, mas tá bom. Ah, não! De novo! Nossa senhora! Eu achei que passava, mas não passou não. Gente, não vou aqui, achei massa. Passou o beirão, passou o beirão. Putz, boquinha. Eu falei, nossa, eu vi isso que eu roubo 5 vezes na minha vida. E você tá na oficina. Vai voltar. Ai, ai, ai. É, mano, deu ruim, rapaziada. Bateu ali no meio fio, mas acontece. É coisa de carro de drift. Nada que um... Isso aí. Isso aí é o piloto. Eu entortadinha. Eu entortadinha, não é nada não. Pega o martelo lá. Pega a marreta lá. Diz o elto, diz o elto que é ficar perto do Renato isso aí. Pega, esse irmão é o pé. Pega, pega, pega. O elto, ó, ó. É que ficou offline. É que ficou offline isso aí. Mas vou contar um evento. Vou contar um evento que o elto fez com o Camaro. Com o Camaro. A gente foi uma vez, a fábrica abandonada. Chegamos, estacionamos o carro, né? O elto foi de Camaro. O elto foi de Camaro. Ele foi fazer uma graça. Uma, uma. Rodou, passou em cima de um prego. Mas foi um rasgo no pneu. Pneu até de outra marca. Pneu até de outra marca. O Cupim pegou você também, tá, meu amigo? Fique esperto não. Aí, aí. Outra marca. Fique esperto, porque o Cupim já ficou, você já, viu? Mas aí eu relembro. Aí o topo se controla. Se controla, mas você vê que você já foi picado, né? Vai, mas o veneno tá um pouquinho só aqui. Tá. Molecado, essa semana eu vou fazer um videoão explicando tudo que vai acontecer com essa BM aqui, mano. Agora vai pro... Agora vai pro... Vai pro piscina de novo. Parece que olha a língua do geek, gente. Parece a Mercedes. Ó, velho. Ô, boquinha. Deu entortadinha, mas não, 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 não. Corre cacete, pega um spray lá e pau. Sabe o que é bom assim? Dela come pneu por lá de fora. É. Não só por lá de dentro. Tá vendo? Fique equilibrado. Deu entortadinha. É equilibrado. Não dá nada, não. Ai, papai. Que susto. É, mano. Parece que é um... Um saci. É um ano na oficina, um dia indo comigo. Aí, mano. Pelo menos o motor eu sei que tá beleza. O motor tá redondo. Não dá nada, não. Eu vi no grupo. Você viu no grupo o Gui já mandou? Viado, como que você fez isso, mano? Mano, é preguiça de trocar o pneu. Se eu tivesse usado o pneu que é maior, assim, mais largo, tinha subido no meio fio. Ah, isso aí foi na vaga. Não foi? Você batia no meio fio. Batindo naquela guia, mas a guia é pequenininha. Mas o que aconteceu? Foi com a traseira que você raspou? É. Ah, foi igual aqueles vídeos de drips que você assiste, que você fala, nossa, mano, como que o cara fez isso? Ih, acontece. Sabe quando o cara vem e não é assim, ah, e passa do grau e bate no meio fio? Bate no meio fio, chegou, chegou, saiu a roda do chão. Sério? Na hora que bateu, a outra chegou. Sério? Sério? Chegou a roda do chão. Você que não vai envelopar o Fucca lá, não. Fica aí enrolando, hein. Fica. Ô, Léo, ô, Léo. Você viu o chevet do pai. Vem aqui, Léo, vamos mostrar pro seu chevetinho. Sério? Vamos mostrar pro seu chevetinho o que aconteceu com o chevetinho. Isso aí, eu sou o pai de estrangeiro. A alinhamento da roda de trás? Sério, é por isso que eu falo, mano. Ó, o boca. De verdade. Ô, Léo, olha, ó. Agora eu vou te dar uma lição de moral. Não, a lição de moral você vai dar no outro vídeo. Você lembra que a gente teve uma conversa séria lá em Piracicaba, né? E eu vou fazer um vídeo exclusivo disso, vou precisar de você também pra você explicar a conversa que a gente teve lá. Fechou. A conversa muito séria. A conversa séria, porque você tá vendo o que eu falei do bagulho do acidente, né? Né, ó. Tá vendo, né? Molecada, vai sair um vídeo, ó. Específico. Específico. Eu não teve uma ideia de gênio, né? Vai ter uma conversa de gente adulta. De gente grande, né? É, responsável. Que diferencia o homem dos meninos, né? O homem dos meninos. Sai daqui, Cláudia. Sai daqui que você nem sabe andar de carro. Olha só o homem. Ó, moleca. Caramba, viado, torto pra cá. Ah, mano, acontece. Você não subiu no meio fio uma vez lá no... Subiu. Passou beirando a árvore, assim? Nossa, calma, bati. Calma, bateu várias vezes. Então, o que é... Você colocou um pé de carro ali dentro e dá a árvore. Ó, eu já fiz a mesma coisa que você, sabia? Já fez? Na guia? Olha aqui, peraí, dá um pause. Peraí, peraí. Aí, ele achou ali, vamos ver. É, foi pra ver. Todo mundo que faz isso, já fez essa cagada, já. Se liga aí, ó. Deixa eu ver se consigo ver. Tô, hein? Ó lá, tô, hein? E naquelas rodonas bonitonas que você tinha, né? Ó, ó. Foi, meio fio, ó. Toim. Então, eu já fiz isso, mano. E se liga, gente, que ficou minha roda. Caraca, mano, bagulho! Você não fiquei chateado na época, hein, mano? Oiê, Biado. Oiê, Biado. Carraquinha, negu. Faz parte. Faz parte, mano. Tem carro de drift. O Elton tava junto comigo. Tava dentro do carro. O Elton. Acho que foi o peso do Elton que... Ó, 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 Thambi. Ó aí, Thambi, rodona, uma assada. Uma assada. Essa roda era tão bonita. Era. Ô, Elton. Se... Se bater o meio fio, essa roda no meio fio, você já sentiu um impacto. Imagine qual capotou o Chevesh. Nossa, verdade, Léo. Qual capotou o Chevesh. Eu tava assim. Eu tava lá. E o cupinzeiro. Tinha negócio de cupim lá, ele arrancou com tudo. É de escavadeira. Tá louco. Ai, boca. Mas eu vou fazer um vídeo específico disso aqui. Vai ser bem legal. Acredito que muita gente vai... Vai curtir. Vai curtir. Ou muita gente vai odiar. Também. Também, né? Mas tem que passar a palavra a sério. A visão, a visão. Mas é isso aí, moleque. Roda torta. Já liguei por algumas pessoas aí. Já consegui uma bandeja nova. Bateu o Chevesh. Quando eu voltar de viagem, vai tá... Fala, Léo. Tô torto aí. Vai tá torto ainda. Vai dar nada não, mano. Acontece. Essas coisas acontecem. Você viu a roda do Chevetim? Hã? Você viu a roda do Chevetim? Eu não vi. Você é bom, hein? Então. Zoaram eu, mas tomou sua parte. Quero saber o que você tá plantando ali, ó. Não, aquilo ali é outro vídeo. Eu vou começar agora. Ah, é? Ah, é. É, vem, vem, vem. Faz parte, faz parte, faz parte. E é isso aí, molecada. Não tem o que fazer. Tem que perder. Não é perder o amor, mas perder a dó, mano. Tô feliz porque ontem eu andei muito com ela. Andei pra caralho. O vídeo ficou... Espero que tenha ficado legal. Não mandei pro editor ainda. Mas é isso aí, molecada. Vivendo, aprendendo, evoluindo sempre. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.